Três anos passam, então vou te falar que eu sou mandatário holandês, mas, estou dando a espira, trove-de-la em sua cara. Então, você tem que atender... e não sabe qual é a minha medida, né? Não sabe qual é a minha medida, não é a minha medida, 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 Inflictex, loger belastem Assim não é impossível Eu vou te mostrar Eu tenho que vir com mais medidas Something is wrong And very wrong Sobre nada que da fia placa Nada que da fia placa Então ainda Rulada que da bisabro tem aqui Eu tenho que vir com mais medidas É a conclusão que eu tenho que sacar De três anos E eu tenho que fazer Um financiamento É o único que está Quando eu não estrafe ainda Quando eu tenho uma sanção Quando eu tenho uma corção Ou quando eu tenho um anúncio A base de um reis Financiamento Arriba Schote Tempo o primeiro ministro De corção Mas o que não está avisando É que o momento está chegando Então isso aí Não está justo Para com os povos Então O que é o ponto? O ponto está Porque eu sempre vou avisar Sim, mas Não está queja Arriba AFP Mas o que é o momento está assim A gente quer Eu tenho que concentrar Sim, igual que a verdade Sim Agora O governo Traja Malo Ele traja malo Então O ponto cardinal Ele põe prioridade E isso aí Não está aceitando Como o governo Não vai A gente Ture Não energia E placa A parte de placa A gente tem Infraestrutura Qualcun Não está clara ainda E não tem Esse benefício Para nós Não ainda Não está Quero Fielmente Mas Ronde Se Não gasta Rope Placa Na outra Cosa Manera Vivo Ocals DJ Choc Boa Ture De Grina De Algor De Bimpapia Quanto Placa A gente está Sacando Que não está Necessário Então É hora A gente Falta De Sinceridade Falta De Responsabilidade E falta De Capacidade Para Governar Um País Posso Mestre Puntar Posso Mestre Saca Tame Ela Saca Portrait Na Grande Coen De Gas Un Então A gente Quere Cinco Queda Investigar Isso Aqui Quico Tem Para Trat De Coen Informação Mas Não está Hay É Poca Informação Como Hay Cita Que Tem Um Dilema Ronde E Loco Tanta Bista Tem Gas Ronde E Isla Nang Aqui Não Só Cosa Tame Anto Holanda Sante Sake Tame Na Papel De Dê Dê Sam Wackers Protokol Dapone E Nombre De Gas Un Tame Dê A Ami Tene Mi Coração Sobra Mike E Mão Tafirma Turco Sim Bair Parlamento Sim Bisa Y Hende Ora Barco Pega Ora Nostra Baira Diz Problema Nang Nostra Baira Piki Ture Glast Ngo E Bauna Para Nostra Escapa In Ami Tien Miedo Bende Su Més E Bende Pueblo Aqui Barata Passina E No Hay Tuz E Sobre Informacion No Comitín Tá Con Placa Con Nota Suficiente Nang Trobe Pidi Mas Placa Pero Rolanda Bicê Sorry Ta Llega Momento Mite Poner Bautuse Anto Mike E Man No Que Bautuse E Mite Comprote També Pese Se Que Men Politicamente Su Careta Bicaba